Meus amigos, a Bandai Namco está a todo vapor aí com seus anúncios, nós tivemos aqui um react mais cedo da Zafina, com os gameplays também de Kuma e Panda, que eu não tinha trago aqui no canal ainda pra vocês, vocês podem conferir, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado também, pra vocês assistirem logo depois desse react aqui, e depois disso, cara, eles divulgaram mais um trailer cinemático aqui pra nós, com o anúncio do primeiro personagem DLC, a gente tinha conversado sobre isso daqui em vídeos anteriores no canal relacionados ao Tekken 8 aí, que eles poderiam trazê-los sim, guardá-los na verdade, como personagem DLC, porque a gente sabe muito bem que nesse modelo de mercado eles pegam os personagens mais fodas assim, que a galera curte mais, justamente pra poder encabeçar esses conteúdos adicionais, e ED foi finalmente anunciado, e nós vamos conferir aqui o trailer do personagem e esse novo trailer de história que eles estão trazendo aqui pra gente. Saudações dele, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Tekken 8, se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, antes de começar, meus amigos, lembrando mais uma vez, no comentário fixado aqui, nosso react desafina Kuma e Panda, e também a nossa análise de Prince of Persia The Lost Crown, que vai lançar ainda nessa semana que vem, tá? Então, confiram aí, pra vocês verem como é que tá lá no... como é que tá o jogo, e pra vocês tomarem a decisão aí se vocês querem comprar ou não, beleza? Beleza? Então, vamos lá conferir esse gameplay e esse opening movie, como diz aqui no título de Tekken 8, vamos lá! Ai, mano, nós vamos ver o Edge, cara! Loucura, loucura, loucura ver o Edge! E também esse opening movie, né? Boa! Nossa, velho, olha essa música, cara, arrepiei todo, só com esse início Cara, que foda essa música, hein? Só pra empolgar mesmo, né? A Raina O Brian Nossa, velho, eu tô todo arrepiado, irmão, na moral Nossa, eu quero essa música, na moral Nossa, eu quero essa música, na moral Nossa, eu quero essa música, na moral Nossa, que da hora, velho Meu irmão! Que foda Que foda Meu amigo Que que é isso Season 1 Olha ele aí Olha ele aí A captura de movimento que da hora Edizão da massa Fih Ó, curti o cabelo, hein Da hora Tá mais curtinho, né A gente tinha um cabelo mais longo, né Ué Caraca, meu irmão Que da hora Ué, essa dublagem aqui Caraca, mano Isso aqui é no canal oficial da Bandai mesmo Ó, Bandai Nango Europe Olha só, rapaz Que da hora Acho que é a primeira vez que a gente tem um vislumbre de dublagem assim Eu pelo menos não tô lembrado E aqui já tem as outras datas também, ó Primavera, verão Inverno e tudo mais Que eles vão lançar os outros personagens Temos quatro aqui planejados Mano Eu sabia Eu sabia A gente tinha comentado isso aqui no canal já Que eles iriam guardar o Ed Como um personagem DLC Justamente poder encabeçar essa parada aí Pra que eles pudessem vender esse pacote Cara, eles não são bobos, cara Todo jogo de luta Tá adotando essa estratégia Percebam O Street Fighter vai trazer o Akuma Como DLC Nessa primeira temporada Eles tão trazendo o Ed Agora também Mesma coisa aconteceu com o Mortal, cara Eles trouxeram ali Quan Chi Ermac Tudo ali como os personagens Todos os personagens fodas Dessas franquias, né Que eles tão trazendo como DLC E vocês podem esperar no Mortal Kombat No Kombat Pack 2 Um noob da vida Uma Jade E tudo mais Eles vão fazer isso, cara Não tem como Infelizmente, né Acabou se tornando um modelo de mercado aí Pra muitos jogos Isso não se limita apenas a games de luta No caso, né Então Realmente não tem muito que a gente possa fazer Mas, pô Tá aí o personagem que a gente tanto queria ver E eu gostei pra caramba Do design dele, cara Ficou muito, muito foda Nosso querido Ed Mas vou falar com vocês, cara Esse trailer aqui Que que é isso, meu amigo Que trailer e que música, hein Ó O que é isso, meu amigo Cara Esse frame aqui, ó Da Shaoyu com o Puma E o Panda Olha isso aqui, cara Que doideira Isso aqui dá um wallpaper lindo Maravilhoso, cara Isso tá com muito cara de final de jogo Não tá isso aí? Final de campanha Pô, ficou muito legal Aquele efeito das cadeias de DNA E aí uma ali explode Mostra a corrente Pra poder formar o 8 Do Tekken 8 Os caras são muito criativos, mano Só vamos ver o Edzão mais uma vez Edzão, cara Ó o Benimbau Que da hora Cara, ficou muito louco o design dele Sério Coração adente Mas cabeça fria Foda Bom, meus amigos É isso, cara Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho Trazendo esse opening movie Do Tekken 8 E também um anúncio Do primeiro personagem DLC Que é o nosso querido Ed Agora, obviamente Eu quero muito saber A opinião de vocês Com relação ao que foi mostrado Tanto do personagem Tanto do Ed, né Quanto a esse trailer aqui Do modo história Que, rapaz Me hypou mais ainda Do que eu já tava hypado Entendeu? Tô muito ansioso Poder jogar esse negócio Eu vou adorar o vídeo De cada um de vocês E não se esqueçam Do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a dedicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos